Salve meus queridos, estamos aqui com o Mountain Blade século 16, 1.8.2, Natchons in War, Natchons, Natchons, não sei como se pronuncia, não sei falar inglês, mas gente, o importante é que agora Lindomar começou sua nova caminhada, sua nova aventura pelo mundo, a gente vai enfrentar todas as arenas, vou mostrar para vocês os itens que ganha, eu estou tentando gravar esse vídeo já faz tempo, não estou conseguindo, cada hora dá erro em áudio, dá erro não sei o que, dá erro não sei o que, é uma maravilha. Ah, e olha que bandeira legal cara, bonita pra caramba, mas sem mais delongas, vamos lá para a arena, eu estou falando que o negócio está dando burro, a música que não para, mas não tem problema, o bom que essa música é legal, dá para fazer uma ação na plastilha de fundo e pôr, o Isaac meu querido, o que você estiver vendo esse vídeo, dá para você me passar o nome dessa música, ou como conseguir ela? Achei bem legal, eu estou com aquela espada lendária lá, não sei o que, nossa, esse passou lá mesmo, esse passou lá mesmo, esse passou lá, não deu nem tempo para você desembanhar a sua arma, meu querido, esse também, ah, você jogando lança aí, rapaz, esse... Ah, eu já vou limpar aqui embaixo já, tem mais dois aqui embaixo, são três, cadê? Ah, vamos maluquinho. Amigo, sua única chance de sobrevivência é me acertar uma lança na cabeça, do resto... Ah, eu gosto de jogar coisa nos outros, joga aí então, vai ser. Morreu de espada na garganta, sangrando igual um porco. Sem massagem, gente, sem massagem, a arena aqui... Vai ser em massagem, a gente não pode bobear. As tropas daqui são muito fortes. Tem um pouco... Ai, eu não estou no campo de visão dele, ele não me vê. Ai, me viu! Foda, ai meu Deus! Ai, o outro lá também, isso! O bom dessas arenas, cara, é que eu não sei fazer as contas certinho, não vou ter paciência para ficar vendo. Mas, você ganha uma experiência do caramba aqui, dá para formar bastante nível e dinheiro. Eu já fiz ela algumas vezes, tá, então mais ou menos eu já sei onde estão os inimigos. Eu vou dar uma volta na casinha. Errei. Já 81 de dano, mano. É muito dano essa espada, velho. Estava querendo trocar meu capacete também. Não, rapaz, aquele aqui é espadachinho de primeira. Não é meia boca, não. Onde é que tem um maluquinho? Olha lá. A granada! Fire in the hole! Mano, granada é legal, mano. Eu vou curtir. Com um dinheiro bem gasto, até. Olha, era para ter mais um maluquinho? E a gente ia matar todo mundo. Nossa, é duro eu ia achar esse cara aqui agora, hein? Aqui não é. Eu já matei os cara do revólver? Eu já fiz tanta sarená hoje que eu nem lembro se eu matei os cara do revólver ou não. Não, tá aqui. Não, tá aqui. Revólver não, é espingarda. É, amigo. Você errou o tiro e eu acertei a vida. Ali não é. Entendo. O que é? Meu Deus. O cara está fugindo com medo de Lindomar. O medo paira. É o único cheiro. Os dois cheiros que tem na arena. O sangue dos inimigos correndo perante as pedras geladas. E o medo desse cara que está se escondendo. Vocês querem apostar que esse cara vai me dar uma sarrafada? Eu morrer em um ruim. Ali embaixo eu acho que eu já matei os três. Ah, vai ser algum maluquinho bugado em uma escada. Sei lá. Mano Joe, cadê você? Mano Joe. Vamos pegar o High Ground aqui. Aqui não é. Aqui também não é. Meu boneco, cadê esse cara? Tem dois corpos aqui. Será que eu só matei dois aqui? Está faltando um aqui. Ah não, tem outro ali. Nossa, eu estava até esperançoso. O Jesus Maria José. Cadê? Aromba! Tá vendo os corpões tirados no chão? Não dá pra sair da arena, eu não acho o último cara, ficou bom. Falando que eu não acho o último cara, nem o cara me acha, né? Caramba, meu deus, da onde você veio? Meu deus, o cara apareceu do nada, não tem problema, é importante, e aqui estão os itens, ali ó, ganhei outro turbante, acho que é só esses dois mesmo. Baixa, esse aqui, beleza, e esse aqui, beleza. Deixa eu ver se meus compênios querem equipar algum deles, a gente aperta O, equipar todos. É, equiparo, equiparo, equiparo bonito. E aí, maravilhoso. Ainda sobrou um aqui com 12 de forças. Vou guardar eles, vou ver se deve equipar de novo, eles trocam. E aí, trocaram de novo. Bom, beleza. Ah, já tá todo mundo equipado. Melhorou, tá melhorando, tá melhorando, tamo indo, tamo indo. Deixa eu tomar uma olhadinha como que é a cidade aqui na África. Meu deus, aí, que que é isso aqui, velho? 570, irmão? Que que é isso? É muita coisa, mano. 570. Aí, aquela aqui é igual no Brasil do outro. E aí, bora, tudo bem. Bom, Lady Bean, Bean, Bean. É a Bean do Desencantado. Alguém já assistiu o Desencantado, cara? É muito bom, mano. Bom, o que já temos aqui? Uma arena já feita. Vamos ver onde tem outra. Cabo, Cabo da Boa Esperança. Só fala, só fala. Não faz nada, só fala. Nossa, meu deus do céu. Covil. Covil. Vamos limpar um covil. Mano, 700, 600, 600. Meu deus. Ó o maluquinho aqui também, ó. Rapaz. Caramba. Não quero nem... Nem beirar isso aqui por enquanto. Opa. Perdi alguns denarozinhos. Acho que eu tenho que... Aí, pirata. Meu deus. Meu deus. Um milhão de pirata, cara. Acho que não vai dar nem tempo de eu chegar no covil deles. Olha. Ih, agora ferrou. Nossa. Nossa. Quem é em chefe? Nós estamos a proximidade da Trípoli. A maior cidade das estepes baixas. Minha tia veio aqui para se casar com um homem local. Eu pensei que poderia ser uma boa ideia entrar a serviço de um lord da região. Então, conheci você. Nossa. Não, não. Deixa o cara falar, pô. Não sou chato. Não. Prossiga. Os romanos sempre vinham aqui para comerciar e saquear. Mas não foi até os últimos dias do Império que começamos a nos estabelecer. Como fez os russos, os franceses, os unidos do Calmar e os italianos. Todos tomamos dinheiro do Imperador para manter as outras tribos na linha. Mas quando a grande horda atacou nossa terra, nos tempos do meu avô, nós nos deslocamos a força para essas regiões. Esse cavalo relixando está me atrapalhando ali, velho. Na moral. Expulsamos os anarquistas russos e nos apropriamos desses fortalezas. Claro que você já sabe como são as coisas. Os homens da geração do meu pai eram... Oh, esse cavalo está me irritando muito, mano. Essa geração tem grandes casas. Mano, esse cavalo realmente está me irritando, velho. Eu vou arrancar todos os cavalos meus com pênis, velho. Na moral, vou mesmo. Em casa das cidades, muitas terras e passam tanto tempo comercializando quanto praticando arquearia. A próxima geração passará o dia bebendo vinho de Paris e perderá suas terras para os bandos de analfabetos salteadores e vierem nos escolhidos. Em breve verá essas coisas. É aquela história, né? Tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos. É, pensa bem. Cara, eu vi isso num comentário de um vídeo de Naruto, mano. Vai, velho. Oh, agora vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apertar O. Pegar aqui. Mano, não. Não tenho paciência para ser esse cavalo, não. É até bom. Eu gosto de deixar meus companheiros mais... Mais na enculha. Toda vez que eu for conversar com um companheiro meu e tiver um cavalo relinchando, não pode parar, velho. Vai ser até legal que eu uso eles como segunda linha de... Meu Deus. De infantaria. Meu Deus, é muita gente. Deixa eu conquistar minhas tropas. Cipada contratada, cavaleiro, mercenário e corsária. Mano, esse pode até dar, hein, mano. Ah, vamos lá, vai. Vamos, vamos, vamos. Não, 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 não. Deixa eu vender primeiro meus itens. Calma, eu não tenho espaço no inventário. Isso. Isso aqui eu vou guardar. Esses de vinte e pouco eu não vou guardar, não. É. Não, larga a mão desse cavalo ficar relinchando no meu ouvido, rapaz. Eu, hein. Eu, hein. Eu tenho que comprar comida? Não, eu comprei um estoque inteiro de suprimento do maluco lá. Dá nada, dá nada, dá nada. Vamos lá, armas. Deixa eu ver o que que temos aqui, ó. Flintlock. Matlock. Criei um arcabuz. Sola de chispa. Eu realmente criei um arcabuz, mano. Nossa. Escudo cometa de net. Tem um arcudo norte aqui, mal bom. Tiense e terecotec. Ah, whatever. Não vou usar escudo mais mesmo, vou usar minha espada avassaladora. Bom, agora eu já... Tem um lord pra resgatar? Não tem. Bom, agora... Meu Deus, que boçoroca. Agora eu já... Ah. Deixa eu ver na taverna. Deixa eu ver se eu posso recrutar o... Emano Joe, vem. Vem, vamos. Agora. Deixa eu ver se eu tenho feridos. Todo o exército é saudável, muito obrigado. Comissionista de resgate. Eu não tenho ninguém, eu só tenho... Só tenho o coitado do Logan, cara. Bom, vamos lá. Vamos, vamos mostrar pra esses bandidos. Piratas que não somos mais o mesmo do começo. Qualquer um aqui. Mano, vai ter muita gente. Mano, vai ter muita gente, mano. Meu Deus. Não, peraí, gente. Peraí. Aqui, ó. Ah, meu Deus. Vamos lá. Ordem de formação. Esquadra. Oh, meu Deus. Eles estão vindo de outra flange. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Enquanto eu estaria tampando na frente As corsárias fazendo Fazendo estrago Mano, corsária É muito boa Não tem informação Não Vou jogar umas granadas lá Olha o meu povo Tá chovendo granada Hee-hoo Charge Vamos lá Vamos lá Hora de retirar a cavalaria Vem gente Vem Deixa desvim Deixa desvim Vamos lá Vamos lá Aqui é a estratégia Pô Pô, a granada fez um estrago lá Mano Nossa, acertei o maluco Vamos lá Vamos lá Só minando os caras daqui só Isso aqui é retalhação Isso aqui é retalhação, mano Vamos lá Vamos pegar a cavalaria Agora limpar essa escada aqui Que já tá vindo outra Meu Deus Vamos lá Vou tirar minha cavalaria de novo Hehehe É Pai Aqui a estratégia ta como? Tá daquele jeito Meu Deus, mano, a melhor coisa que eu já fiz nesse mod foi ter pego essa espada Essa espada, além de tudo, ela tem... Ah, não posso ver o inventário Além de tudo, ela tem uma estocada muito alta O que vocês estão atirando? Boa, 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 linda, 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 linda Vamos lá, mesmo esquema, mesmo esquema Peraí Aqui vocês, aqui vocês Formação, esquadra Cartinha fileira Aqui, F5 F... Não, 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 opa Um F5 F6 E mantém a formação ali Três vocês me sigam Cinco vocês ficam aqui também Dando suporte A... Deixa o pessoal ficar à vontade atirando ali Tá no fumaceiro da batalha Vou lá jogar as granadas É divertido por caramba Aí, pessoal Chegou até bugar o tanto de gente que eu matei aqui Subi até de nível Lindomar granadeiro, rapaz Ah, eu troquei de cavalo, gente Eu peguei um cavalo com uma armadura a mais O cavalo tá morrendo muito rápido Boa, amigo Nossa, eu acho que mesmo depois de eu criar minhas tropas Vai ficar balaria Ou infantaria Um dos dois E eu vou continuar usando esses mercenários Um dos dois 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 Um dos dois